Ela foi construída no topo de Guaratuba e virou símbolo de todo o litoral do Paraná. A estátua do Cristo foi erguida há 70 anos pela fé de um homem, João Cândido Ferreira, ex-governador do Paraná, que encomendou a construção, mas morreu antes de vê-la pronta e inaugurada em 5 de julho de 1953. Nossa, o Cristo, né? O que o senhor acha? Oh, maravilhoso. É isso aí. Nossa, o Cristo está fazendo 70 anos. 70 anos, exatamente. Ah, eu acho lindo, porque transmite assim uma paz, né? O Cristo a gente olha e é uma imagem que a gente sabe que é uma imagem, né? Mas ali representa Jesus, né? Muito lindo. E abençoando a cidade ficou lindo? Abençoando a cidade, abençoando o mar, para Deus, para a gente ser protegido. Tantos males hoje. A fé pode até remover montanhas, mas o monumento do Cristo em Guaratuba faz com que milhares de pessoas subam os 236 degraus para visitá-lo. O que é mais difícil? Subir aqui ou descer depois? Descer depois. Subir está mais tranquilo? Está mais tranquilo. Mas vale a pena? Vale. O visual aqui é lindo? Muito top. Hoje você sai daqui abençoado pelo nosso Cristo, não? Sim. Com certeza? Senhor Jesus Cristo. Ah, tudo igual, né? É? Tudo igual. Para subir não deu muito trabalho, não? Não, pouco trabalho, né? O senhor sabe quantos degraus tem, hein? Aqui ele chega a 239, né? Mas se você for contar desde o começo é 259. Para o senhor tudo bem? Tudo bem, tudo na paz. Foi tranquilo? Foi tranquilo. A visão de lá de cima é boa? Nossa, vale a pena. Vale a pena. Já que o céu não vem até nós, nós vamos até o céu, né? É um dos locais mais visitados por turistas do mundo todo que buscam por visuais como esse, que só tem aqui em nossa cidade. Imagens que impressionaram o Marcelo e a Elisângela, que registraram cada detalhe da visita. É muito bonito, tanto a imagem da praia quanto a própria imagem do Cristo subir aqui. É muito bonito. Estaram de tudo. É o nosso principal cartão postal. Sim. Lindo. Lindo cartão postal. Maravilhoso. O aniversariante passa os dias abençoando a nossa cidade e todo o litoral do Paraná. Diferente de outros muitos Cristos que estão espalhados por todo o Brasil de braços abertos, o nosso de Guaratuba está com a mão estendida, como se estivesse abençoando o mar, a nossa cidade e a chegada dos visitantes. Um braço estendido, o outro com a mão no coração. É como estar sendo abençoado 24 horas por dia. Uma imagem que muitos vêm de longe para conhecer. A Santina e o Aramis vieram de Curitiba. Nossa, a gente ama esse lugar. É maravilhoso. Bom, nós temos um cartão postal maravilhoso que é o Nosso Cristo. O que vocês veem quando olham para lá? O que vocês acham do Nosso Cristo? Olha, é uma maravilha, né? Muito bem construído, muito bonito, principalmente à noite, que tem uma visão fantástica. Nós gostamos muito. A senhora gosta de passear caminhando aqui, olhando para aquele Cristo lá? É uma imagem que eu, agora de manhã, fico arrepiada, porque nós somos católicos. Então, para nós, é algo muito significativo, muito relevante. Nós temos netos, eles não vieram conhecer ainda. Então, a gente sempre vem para cá, passar final de semana. Agora, a nossa próxima missão é trazer os netos para subir no Cristo e olhar aquela imagem maravilhosa. Vocês já tiraram muitas fotos por lá? Já, muitas e muitas. Que legal. A gente sempre está por aqui há muitos anos que a gente vem. Adoro essa praia, esse litoral paranaense. É muito bom. Não tem como não ver. Há quase 40 metros de altura, o Cristo pode ser visto de longe. E continua atraindo gente de fé que vem de todos os cantos do mundo. O Gilmar veio e trouxe toda a família. Acho muito gostoso de ter uma imagem dessa no morro, né? O visual de lá é outro livro. O visual dela é lindo, maravilhoso. Eu subi várias vezes lá. Isso é muito lindo. Muito lindo. Gostou então? É muito gostoso. A gente já viu várias vezes aqui, a gente subiu várias vezes aqui no morro. É muito bonito isso. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti